E a pergunta que não quer calar nesse momento, após a liberação das notas de União 2020 e pré-abertura do SISU, é se a nota de corte vai diminuir ou não. Então, se você quer saber, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu quero falar que isso aqui não é opinião minha, tá? Ah, o que Pedro acha, vai cair ou não vai? Não! Eu andei pesquisando e vou apresentar aqui nesse vídeo pra você referências não minhas, mas de matemáticos, tá bom? Por isso, eu vou ser rápido, direto e bem claro aqui nesse vídeo pra que você entenda sem enrolação. Bem, nas pesquisas que eu andei fazendo pelo Hugo, eu percebi, eu anotei, na verdade, alguns matemáticos e eu quero citá-los aqui. Um deles é o Caio Brito, que numa das pesquisas que eu fiz, ele apareceu contando que a nota de corte provavelmente não vai cair, porque ela não depende da quantidade de candidatos que fizeram a prova. Você deve saber que nesse Enem 2020 foi a maior abstenção que já ocorreu em todas as edições do Enem. Pô, você teve aí taxas enormes de abstenções, ou seja, pessoas que não foram fazer a prova, pessoas que preferiram... Enfim, aí entra nesse contexto, vírus principalmente, a galera é com medo de descontaminar devido à aglomeração que existe pra fazer a prova. Então, foi uma grande taxa de abstenção, muitas pessoas deixaram de fazer a prova. Então, por causa disso, talvez você ou outros estudantes, com certeza, estão se perguntando se a nota de corte vai diminuir ou não. E o Caio Brito, um matemático, falou que não, porque não depende disso. Outro matemático que eu encontrei nas minhas pesquisas foi o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, mais uma vez, reforçou, tal qual o Caio Brito, que a nota de corte não depende da quantidade de pessoas que fizeram a prova. Mais do que isso, ela depende puramente das pessoas que fizeram a prova. Pô, então digamos que você quer passar pra medicina, tá? Beleza, uma quantidade de X de pessoas iriam fazer a prova. Porém, digamos que, sei lá, 50% dessas pessoas não foram fazer a prova. Eu não lembro exatamente qual foi a taxa de abstenção. Eu sei que foi alta, mas não lembro, sinceramente. Mas, enfim, vamos usar aqui um exemplo. 50% das pessoas deixaram de fazer a prova. Não importa, a nota de corte não vai se alterar. Porque ela não depende dos 50% de pessoas que deixaram de fazer a prova. Mas sim, dos outros 50% que fizeram a prova. Entende? Então a nota de corte depende de quem foi fazer a prova. E aí você começa a analisar. Pô, quem estudou muito e de verdade, claro, estou aqui generalizando, tá? A maioria dos que estudaram muito, de verdade, com sangue no olho, enfim, fizeram um estudo bem feito, foram fazer a prova. É claro que, como eu disse, eu generalizei. É claro que um ou outro, mesmo estudando muito, não foi fazer a prova e tal, com medo do vírus, por exemplo. Eu sei que tem, mas no geral, muitos estudantes que se prepararam muito, eles foram fazer a prova. E são eles que vão determinar a nota de corte. Ou seja, seguindo o raciocínio do Ricardo Rocha, o tal matemático, a nota de corte vai ser definida por essas pessoas que foram fazer a prova. Logo, se essas pessoas que foram fazer a prova conseguiram notas grandes, notas, por exemplo, sei lá, vamos raciocinar aqui na medicina 800 e pouco, 700 e pouco, a nota de corte vai ser produzida a partir desse grupo de pessoas que tiraram notas muito altas. E, óbvio, nota de corte é a nota do último classificado no curso. Então, por exemplo, aqui na UFRN, medicina, são 100 vagas, 50 amplas, 50 para cotas. Vamos trabalhar com ampla concorrência aqui nesse exemplo? Se, de todas as pessoas que foram fazer a prova, prestando para a medicina na UFRN, sem contar as abstenções ali, porque elas não entram na conta, como eu te expliquei, na verdade, como os matemáticos explicaram, então o que entra aqui em jogo são as pessoas que foram fazer a prova. Se dessas pessoas que foram fazer a prova, você conseguir ali as 50 maiores notas, a 50ª nota é a nota de corte. Entende? Então, pô, significa que provavelmente a nota de corte realmente não vai cair, porque ela não depende da quantidade de pessoas que não foram fazer a prova. Pedro, isso é o que você está falando, é o que você acha? Eu concordo com a opinião dos matemáticos. Agora, mais do que a opinião minha, a análise minha é a análise dos matemáticos que eu resolvi trazer aqui para você. Beleza? Então, essa é a resposta. Provavelmente a nota de corte não vai cair. Então, acompanhe aí os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta esse vídeo também, para que ele seja enviado para outros estudantes que estão com essa dúvida sobre a nota de corte. E eu te vejo no próximo vídeo. Aqui é o Pedro Roberto e esse aqui é o Gabaritador.